Mário Ruiboto é pastor líder da Hillsong Church, Portugal, igreja com múltiplos campos no país e que tem abençoado esta nação. Mário é casado com Amélie, pai de três filhas. Amigo da nossa casa, também viaja o mundo pregando o Evangelho. A Eleve Conference recebe com alegria o pastor Mário Ruiboto. Olá, Eleve Conference! É um grande prazer e honra poder falar nesta conferência. Liderada pelo meu amigo Marcos Madaleno. O meu nome é Mário Ruiboto, sou pastor principal de Hillsong Portugal e é um prazer poder falar para vocês nesta conferência de jovens e de líderes de jovens. E eu hoje queria falar sobre um tema que muitas vezes, principalmente na juventude, é um tema muito presente sempre na nossa mente e no nosso coração porque tem a ver com o nosso futuro. E hoje queria falar acerca de chamado. O nosso chamado. E queria ler em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, na versão O Livro. E diz assim, Suplico-vos, pois, eu que sou prisioneiro, por causa do meu serviço ao Senhor, que se conduzam de uma maneira digna da chamada que receberam de Deus. Também, em 2ª de Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, e vou ler da nova tradução, linguagem para hoje, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Sabem, muitas vezes quando nós falamos em chamado, qual é o chamado de Deus para a nossa vida, nós muitas vezes tendemos a pensar nisso como alguma coisa para um grupo exclusivo de pessoas, ou para apenas as pessoas que servem a Deus a full time, ou no staff de uma igreja. Mas sabem, não há nada mais errado do que essa mentalidade. Porque, de acordo com as Escrituras, a Bíblia diz que nós devemos andar de uma maneira, ou de acordo com a chamada que nós recebemos de Deus. Cada um estabelece a sua maneira de viver, de andar, não é? O seu caminho, o seu percurso, de acordo com a chamada que recebe. E também diz, na Epístola a Timóteo, em 2ª Timóteo, diz que Deus nos salvou e nos chamou. Ou seja, todos aqueles que são salvos são chamados. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Reparem na expressão sermos. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo, antes de nós existirmos, antes do nosso pai e mãe nos terem concebido, já Deus tinha uma chamada para cada um de nós. Deixem-me dizer que a nossa chamada é anterior à nossa existência. Ou seja, Deus criou-nos porque Ele já nos chamou. Ou seja, a chamada de Deus é uma chamada à existência de todos nós para um propósito divino, antes da nossa própria existência física. Então, todos nós somos chamados para alguma coisa. Às vezes nós colocamos esta questão da chamada como uns são chamados e outros não são. É evidente, uns são chamados para uma coisa e outros não são chamados para essa coisa, mas para outra coisa qualquer. Mas todos nós fomos chamados por Deus. A minha existência e a tua existência é fruto de uma chamada de Deus à existência. Tu hoje estás vivo, tu hoje existes, tu nascestes porque Deus chamou-te à existência. Talvez o teu pai e a tua mãe tenham dito que tu fostes um acidente. Olha, eu fui um acidente. Os meus pais disseram que eu não vim planeado. Então, eu não vim planeado por eles, mas eu vim planeado por Deus. Até o acidente que eles consideram um acidente foi divinamente orquestrado porque Deus achou que era o tempo de me chamar à existência. Se tu estás vivo, se tu estás aqui neste planeta Terra, foi porque Deus te chamou. Ele nos chamou ainda antes da existência, ainda antes da fundação do mundo. já Ele nos chamou para este tempo. Então, eu acredito, se tu nos estás a ouvir agora, se tu estás a assistir a esta conferência online, é porque Deus te chamou. Porque tu tens uma chamada para alguma coisa na tua vida. E eu hoje queria falar um pouco acerca disto, porque muitas pessoas me perguntam, então, pastor, o que é que Deus me chamou para fazer? Eu não sei o que é que Deus me chamou para fazer. E eu vou tentar responder um pouco a esta pergunta. Hoje gostaria de falar sobre isto um pouco. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre isto é que chamada é acerca de quem tu és antes de ser acerca daquilo que tu fazes. Chamada é acerca ou é antes acerca daquilo que tu és do que acerca daquilo que tu fazes. Então, muitas vezes nós olhamos para chamada como alguma coisa que nós fazemos. Mas em primeiro lugar, chamada é em relação àquilo que Deus quer que nós sejamos. antes de ser em relação àquilo que Deus quer que nós façamos, é em relação àquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque se eu me tornar naquilo que Deus quer, tudo aquilo que eu fizer vai ser por chamada. Porque se eu encarar chamada como uma coisa que eu faço, então, se eu não fizer aquilo, eu não acredito que eu sou chamado por Deus. Mas se eu entender que chamado é alguma coisa que eu sou antes de ser alguma coisa que eu faço, então, tudo aquilo que eu fizer vai ser por chamado. É por isso que a Bíblia diz tudo o que vier à tua mão para fazer faz como o Senhor. Porque é que isto é tão importante? Porque muitas vezes eu posso pensar assim, eu gosto de pregar. eu posso pensar, Deus chamou-me para eu pregar. Para eu fazer pregações. Para eu estar aqui a falar online, para a conferência, eleve. Mas sabem, Deus não me chamou para pregar. Pregar é um reflexo, é uma expressão da minha chamada. Deus não te chama para fazer, Deus chama-te para ser. E tudo aquilo que tu fazes deve ser uma expressão daquilo que tu és. Então, Deus chamou-me para servir. Deus chamou-me para servir a igreja. Deus chamou-me para servir a igreja local que eu pastorei, o El Som de Portugal. E Deus chamou-me para servir a igreja onde eu for útil. Então, eu hoje estou a pregar para vocês, mas esta não é necessariamente a minha chamada. Esta é uma expressão da minha chamada. Porque eu fui chamado para servir. E se a minha pregação serve a vocês, então eu estou a fazer por chamada. Por causa daquilo que eu sou. O que é que isto na prática tem a ver? Sabem, se nós entendermos isto, isto vai resolver muitos dos nossos problemas e conflitos no seio das igrejas e das equipas. Quantas vezes as pessoas dizem ah, eu não faço isso porque eu não fui chamado para fazer. Sabem, se eu sou chamado para servir, eu tanto prego compaixão como eu estou à porta a receber compaixão. Porque aquilo que eu faço é resultado daquilo que Deus me chamou para ser. Porque se aquilo que eu faço é apenas a minha, ou se eu chamo chamada apenas àquilo que eu faço então a minha paixão não está em Deus e naquilo que Ele quer que eu me torne mas a minha paixão está nas coisas. Eu ouço muitas vezes pessoas dizerem assim Deus chamou-me para cantar. Sabem, eu amo cantar. Sabem, Deus não te chama para cantar. Deus chama-te para servir. E muitas vezes Ele capacita-te com dons vocais para que tu possas exprimir essa chamada de servir através do cântico ou através da pregação ou através de alguma área em que tu tens dom e capacidade. Mas se for necessário tu servires noutra área tu serves à mesma por chamada. Porquê? Porque chamada não é o que tu fazes chamada é aquilo que tu te tornas e se tu te tornas um servo tudo aquilo que tu fazes fazes por chamada. Se eu canto eu canto por chamada. Se eu prego eu prego por chamada. Se eu filmo eu filmo por chamada. Se eu estou à porta recebendo as pessoas eu recebo por chamada. Porque chamada não é o que eu faço chamada é o que eu sou. Então se eu sou tudo o que eu faço é por chamada. Por isso a Bíblia diz tudo o que fizerem fazeio como ao Senhor fazeio por chamada. Se eu sou um médico eu sou por chamada. Se eu sirvo numa empresa eu faço por chamada. Porque eu sou chamado para ser e não chamado para fazer. Fazer é um reflexo daquilo que eu sou. Claro se eu sou se eu sou chamado para ser aquilo que eu faço vai ter reflexo daquilo que eu sou. é por isso que o imobilismo não é a estagnação não faz parte da chamada. Há pessoas que usam às vezes este argumento ah Deus chamou-me para ser não para fazer nada. Não, não, não. Deus chamou-te para ser mas se Ele te chamou para ser isso tem que se revelar naquilo que tu fazes. E não é por seleção mas por convicção. Portanto deixem-me dar-te um conselho. Se te for pedido para fazer o que quer que seja para servir se tu foste chamado para ser um servo então tudo o que tu for chamado para servir serve por chamada. Faz por chamada porque tu foste chamado. É por isso que não vale a pena nós lutarmos por ambição e por ser aquilo e por fazer aquilo eu quero é fazer isto eu quero é pregar eu quero é ser um pastor eu quero Ei se Deus te chamou para servir e tudo aquilo que tu fizeres fizeres por chamada tu vais chegar onde Deus te chamou. Eu lembro-me muitas vezes do exemplo de José. José foi chamado por Deus e ele foi chamado e foi chamado para ser excelente foi chamado para 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 liderar ele foi chamado para gerir e sabem não tanto para ser isto ou para ser aquilo outro ou para fazer desculpem para fazer isto ou para fazer aquilo outro sabem ele contou o sonho aos seus irmãos os seus irmãos venderam-no como escravo e ele foi servir como escravo na casa de Putifar e diz que ele era tão excelente era tão competente era tão fiel que o seu senhor lhe deu a gestão da casa toda sendo escravo ele era excelente e porque ele era tudo aquilo que ele fazia ele fazia por chamada e isso foi reconhecido a mulher de Putifar armou uma cilada a ele outros vocês conhecem a história e ele foi acusado injustamente de assédio sexual e foi preso por isso injustamente mas na prisão ele não mudou aquilo que ele era ele era excelente ele era um líder e o carcereiro Mor deu-lhe a responsabilidade basicamente de gerir toda a prisão por causa daquilo que ele era independentemente de onde ele estava então ele na prisão era tão excelente era tão dedicado era tão fiel que ele foi chamado para ser governador do Egito ou seja na casa de Putifar na prisão ou no palácio ele era ele tornou-se naquilo que Deus o chamou para ele ser e isso refletiu-se isto é uma grande lição para nós pode estar a servir como pastor de jovens como líder da adoração como líder dos hosts como na administração ou nas áreas técnicas não importa onde tu estás se tu és chamado tu vais ser fiel tu vais ser excelente tu vais ser dedicado porque isso é quem tu és e Deus vai abrir todas as portas então chamada é mais acerca daquilo que nós nos tornamos do que aquilo que nós fazemos deixem-me dizer uma coisa a capacidade de fazer algo sem receber crédito por isso é a maior prova de que estamos aprovados por Deus pois aí quem somos é realmente mais importante do que aquilo que fazemos segundo aspecto sobre chamada chamada não é acerca de algo importante que farás no futuro mas acerca da tua fidelidade a Deus agora a Bíblia diz em Colossenses no capítulo 3 versículo 17 e tudo o que vocês fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele e agradeçam a Deus o Pai sabem chamada não é acerca da nossa fidelidade e empenho para Deus no futuro mas agora com o que nós temos com aquilo que existe muitas vezes eu ouço dizer às pessoas quando eu tiver esta oportunidade tu vais ver a minha fidelidade vais ver a minha excelência quando me puserem naquela posição vais ver como eu sou competente como eu sou útil etc mas deixem-me dizer que chamada não é acerca da tua fidelidade empenho ou excelência no futuro é acerca do agora com aquilo que tu tens nas tuas mãos o que é que tu tens na tua mão agora não esperes às vezes estou à espera de uma oportunidade não esperes por uma nova de oportunidade ser chamado agora com aquilo que tu tens na tua mão agora por exemplo nós estamos no meio desta pandemia e temos muitas limitações para nos reunirmos tudo é feito online como esta conferência e seria tão fácil nós dizermos ah quando isto voltar ao normal então eu vou dar o meu melhor etc ei eu também olha eu prefiro quem me dera estar de novo com vocês aí em São José dos Campos quem me dera eu estava para estar na conferência Inspir tive que fazer online quem me dera estar de novo com vocês mas ei não é possível então vamos fazer o melhor com aquilo que nós temos vamos ser fiéis com aquilo que nós temos agora com as ferramentas que nós temos agora eu prefiro pregar presencialmente eu prefiro estar a pregar nesse hangar de aeroporto que é o vosso auditório do que estar aqui a falar para uma câmara mas ei é o que nós temos agora e eu dou o meu melhor como se eu estivesse a pregar para milhares de pessoas presencialmente porque chamada não é acerca daquilo que eu faço é acerca daquilo que eu sou e não é acerca de eu ser fiel competente ou dedicado no futuro é agora com aquilo que eu tenho com aquilo que tu tens agora com a oportunidade que tu tens agora ser fiel ninguém é chamado para ser importante mas todos somos chamados para sermos fiéis com aquilo que nós temos agora Deus sempre recebe glória Deus sempre recebe glória se nós formos fiéis no agora não é ah no amanhã ou quando eu tiver aquela oportunidade ou quando eu tiver naquela posição chamada não é acerca de posição chamada é acerca de fidelidade na posição onde tu estás Deus não chamou ninguém para uma posição Deus chamou-nos a todos para sermos fiéis com a posição que nós temos Deus chamou-nos para sermos fiéis o que vai-te abrir portas é a tua fidelidade é tu exprimires com aquilo que tu tens agora a chamada que Deus te deu e que Deus te chamou para ser Deus receber glória deverá ser sempre o nosso objetivo final terceiro e último aspecto sobre chamada o tamanho da tua função agora nunca determinará o significado e o tamanho do teu impacto o tamanho da tua função agora não determina o tamanho do teu impacto amanhã não determina no reino de Deus não há essa coisa de relação causa e efeito entre o tamanho da semente e o tamanho do resultado não existe isso não existe proporção entre o tamanho da função e o significado ou o tamanho do impacto que tu vais ter o pequeno pastor Davi pastor de ovelhas ele acabou por se tornar rei de Israel ele derrotou o gigante Golias mas durante muito tempo ele foi fiel com as ovelhas do seu pai era uma função que não dava assim grandes perspetivas de futuro ninguém via ali eventualmente um grande guerreiro ou um futuro rei de uma nação ninguém mas ele foi fiel no pouco foi fiel quando a função não era muito visível mas isso não determinou o impacto da sua vida deixem-me dizer-te uma coisa aquilo que tu estás a fazer agora o tamanho da função que tu tens agora não significa que é proporcional ao tamanho do impacto que tu vais ter ok? por isso ser fiel agora ser fiel com aquilo que tu tens o lanche de um pequeno rapaz cinco pães e dois peixes foi suficiente para alimentar uma multidão de milhares de pessoas no reino de Deus não há relação proporcional entre o tamanho do que quer que seja e o impacto disso o que é pequeno em tamanho pode ser uma oportunidade podem ser recursos pode ser visibilidade pode ser função pode ser posição o que é pequeno em tamanho pode ser grande em impacto e eu queria incentivar todos aqueles que estão nesta conferência Elef Conference a entenderem que Deus os chamou a todos e chamar é uma coisa que tu te tornas não necessariamente uma coisa que tu fazes e que não há ligação entre o tamanho daquilo que tu estás a fazer agora e o impacto que tu podes ter no futuro então ser fiel agora ser dedicado agora ser excelente agora aquilo que vier à tua mão para fazer faz como o Senhor ou seja todas as oportunidades que te forem dadas todas as portas que se abrirem de oportunidade para ti na igreja no ministério então serve com a mesma alegria com o mesmo empenho com a mesma paixão com a mesma dedicação porque tu serves por chamada não é a função não é o fazer que te faz um chamado mas é quem tu és então se tu sabes que é chamado tudo aquilo que tu fizeres pode ser arrumar um banheiro pode ser limpar o auditório pode ser enrolar os cabos do som ou num púlpito a pregar tu fazes por chamada porque isso é quem tu és e esta era a palavra de incentivo que eu queria dar a todos os que estão a assistir a esta conferência online que pensem em chamado como alguma coisa que Deus vos chamou para ser e que tudo aquilo que sair de vocês tudo o que vocês expressarem tudo o que vocês fizerem vocês fazem por chamado e também chamado não é acerca de algo importante no futuro mas é acerca da nossa fidelidade no presente e também que o tamanho da tua função agora não determina o impacto da tua vida no futuro e ora Deus ora Deus para que tu agarres nesta palavra e que isso faça uma mudança no teu mindset na tua mentalidade e que tu deixes de olhar para a tua chamada como coisas que tu queres fazer mas mais com aquilo que tu te queres tornar com a pessoa que tu queres ser porque se tu fores aquilo que Deus te chamou para tu seres tudo aquilo que tu fizeres vai ser por chamada e vai ter impacto no futuro e na vida de muitas pessoas amém que Deus vos abençoe eu oro a Deus para que esta palavra produza fruto no vosso coração deixem-me fazer uma oração por todos vocês pai eu oro no nome de Jesus para que todos aqueles que estão a ouvir agora senhor eu oro pai no nome de Jesus para que eles agarrem nesta palavra e que ela baixe ao seu coração e que isso traga uma mudança na sua vida no seu estilo de vida e que eles comecem a encarar todas as coisas que vêm à sua mão como uma oportunidade de expressarem aquilo que tu chamaste para ser e oro para que tu levantes homens e mulheres jovens senhor para fazerem coisas incríveis fruto daquilo que eles se tornaram eu oro em nome de Jesus e para a tua glória amém ora Deus para que vocês tenham um tempo fantástico nesta conferência e leve mais uma vez obrigado pastor Marcos Madaleno pela oportunidade que Deus abençoe e espero brevemente poder estar com todos vocês outra vez Deus abençoe tchau 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 tchau